Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Meu nome é Caio Abujad e, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de autorizarem a nossa entrada na casa íntima de vocês para mais um momento de aprendizado. Lembrando que os vídeos novos saem todas as quartas e domingos. E hoje, comemoramos a transição do primeiro para o segundo ciclo de aprendizado. Chamamos esse primeiro ciclo de segundo ciclo, pois tivemos um ciclo anterior que foi um ciclo introdutório. Este segundo ciclo foi o primeiro ciclo do aprendizado, do tratamento do eu, do cuidado da alma, do cuidado do auto-amor, do entendimento de quem nós somos e como cuidamos de nós mesmos. Esse é o primeiro ciclo, pois é importantíssimo começarmos cuidando de nós mesmos para depois nos harmonizarmos com o nosso trabalho, com o nosso ambiente, com o próximo, com tudo o que nos cerca. Estamos num momento muito difícil, num momento onde estamos sofrendo em comunidade, em família, em amigos, em todos os âmbitos. Estamos sofrendo, pois estamos perdendo as pessoas que amamos, perdendo pessoas que conhecemos, perdendo pessoas familiares, pessoas da nossa comunidade. E estamos enfrentando isso no âmago de nossos corações. Então, convoco a todos vocês para um momento de coragem, de mudança de perfil. Este é um momento importantíssimo para termos esse tipo de sentimento, o sentimento de coragem, pois os grandes administradores do bem, coordenados por nosso governador Jesus, já colocaram as peças do tabuleiro, as suas peças nos locais corretos do tabuleiro. Somos nós, os agentes do bem, aquelas pessoas que têm o amor e o bem nos seus corações. Todos vocês, que olham as condições, as situações de dificuldade e acham muito diferente daquilo que pensam. Pois nos seus corações, isso, essa confusão, essa falta de unidade, essa dificuldade, esses problemas em que as pessoas falam, 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 se revoltam, isso não cabe mais no coração de vocês. Todos vocês são peças fundamentais e estão estrategicamente colocadas em todos os locais, em todas as comunidades, em todos os trabalhos, em todas as áreas de conhecimento que o ser humano conhece. Na saúde, na economia, na política, no comércio, nas relações familiares, nas relações de trabalho. E esses personagens, estrategicamente alocados pelos administradores do bem, eles estão sendo despertados. Estão sendo despertados pelo sofrimento. Estão sendo despertados pela sensação de angústia que estamos tendo. Mas precisamos ter a saúde mental. Precisamos estar bem conosco mesmo para podermos ir adiante e fazermos o nosso papel. A nossa tarefa, tão importante nesse momento de transformação da humanidade. O bem, ele começa incipiente, devagar, lento. E o trabalho do bem é cuidar. O trabalho do bem é educar. O trabalho do bem é se transformar. Transformar a si mesmo e transformar o ambiente dentro dos preceitos e das virtudes corretas. O mal, ele é rápido, ele é incidente, ele chama a atenção, mas ele se destrói. O bem não. O bem não luta. O bem cuida. O bem acolhe. E o mal, que é aquilo que nos contradiz, que está em oposição àquilo que estamos pensando e que estamos fazendo, ele é o nosso professor. Ele é colocado ao nosso lado porque também precisamos aprender. Apesar de nossos corações estarem transformados e de precisarmos mudar tudo isso para uma condição melhor, e cada um de nós temos uma função dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso trabalho, dentro de todos os lugares que frequentamos, o mal também tem a sua função. porque sem o mal não estaríamos despertos, não estaríamos perplexos e sem o mal não aprenderíamos, pois não sofreríamos, não passaríamos a dor e as dificuldades que estamos passando. O mal é o nosso grande professor e o nosso grande treinador e o nosso impulso. Por isso, Deus coloca o mal ao nosso lado, para que não nos mantenhamos estagnados. Sintam-se despertos, meus irmãos. Sintam-se prontos e ávidos para este novo momento da humanidade, para este momento de transformação. Mas precisamos, além da motivação, estarmos com a saúde mental, estarmos bem na nossa mente, estarmos prontos para o trabalho, para a transformação da humanidade. Nós precisamos estudar bem este primeiro ciclo, entendermos muito bem como fazemos para cuidar de nós mesmos. Eu aconselho quem ainda não tingiu esse âmago, esse aprendizado, estudar e meditar sobre cada aula deste primeiro ciclo que está passando. O aprendizado é feito através do ambiente e da circunstância onde estamos. E o aprendizado é feito de dois formatos. O primeiro são os tijolos, que são as experiências. Quando vamos construir uma casa, uma parede, precisamos entender que ela é feita de tijolos e argamassa. O tijolo é a experiência. A experiência dolorosa, a relação com as pessoas, aquilo que os nossos sentidos captam. E a argamassa que gruda um tijolo no outro é o sentimento que nos acolhe neste momento das experiências. Isso é muito importante para vocês aprenderem como educar os seus filhos. Eles passam por experiências, mas que tipo de sentimento os envolve enquanto eles estão passando pelas dificuldades? Está aí o papel do bem. O bem entrelaça as experiências com amor, com humildade, com compaixão, com justiça, com misericórdia, com tolerância, com disciplina e com compromisso. O bem é sempre assim. E aí ele vai dando para o aprendizado a argamassa necessária para uma construção sólida, para uma construção firme. E é isso que nós estamos passando pelo momento. Estamos passando por experiências difíceis, mas o sentimento que nos envolve, o sentimento que nos faz dar as mãos e cuidar um dos outros, será o sentimento que fará com que este aprendizado seja diferente. Com que esse aprendizado leve a humanidade para patamares diferentes. E isso é papel de todos nós. Dois tipos de sofrimento são importantes para que nós passemos por isso. Um deles é extremamente necessário, pois ele é um sofrimento que nos desperta, que nos atinge no âmago das situações para que com bons sentimentos consigamos crescer, que é aquele sofrimento que vimos na aula passada. E o outro sentimento é aquele sentimento causado por não estarmos prontos, por estarmos adoecidos. Quem doente consegue ser um bom aluno? Quem doente consegue chegar na escola e ter bom aprendizado? Temos a escola da vida e não estamos conseguindo aprender direito, pois ainda não cuidamos de nós mesmos. E esse sofrimento serve para nos despertar, para termos a humildade de entender que não estamos bem ainda para cuidar de nós mesmos e daqueles que nos cegam. E para aprendermos as devidas lições. Então, antes de ir para o próximo ciclo, eu gostaria que muitos de nós passamos a refletir e continuassem cuidando de si. Colocaremos vídeos que estarão nas descrições do vídeo a qual estamos falando agora. E estes vídeos servirão para ajudar vocês a melhorarem no crescimento individual. O roponopono, que é um treinamento do autocuidado, e os outros vídeos científicos e religiosos para que passamos a cuidar de nós mesmos e terminar esse processo para ir para o próximo entendimento. Mudando a nós mesmos, conseguiríamos refletir diferente. E avante, seremos melhores. E para terminar esse processo, nesse ambiente de transição, gostaria de ler dois poemas. O primeiro deles, escrito por Rudyard Kipling, um prêmio Nobel de Literatura de 1907. Ele escreve um poema. Eu gostaria que todos vocês sentissem a importância disso que estamos falando. O poema se chama-se Se, e começa assim. Se, se és capaz de manter a tua calma quando todo mundo ao teu redor já a perdeu e te culpa de crer em ti quando estão todos duvidando e para estes, no entanto, achar uma desculpa se és capaz de esperar sem ter desesperares ou enganado não mentir ao mentiroso ou sendo odiado sempre ao ódio e esquivares e não parecer bom demais nem pretencioso. Se és capaz de pensar sem que a isso só te atires de sonhar sem fazer dos sonhos os teus senhores sem, encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma a estes dois impostores. Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste e as coisas porque deste a vida estraçalhadas e refazê-las com o bem pouco que te reste. Se és capaz de arriscar numa única parada tudo o quanto ganhaste em toda a tua vida e perder ao perder sem nunca dizer nada resignado tornar ao ponto de partida de forçar o coração nervos, músculos, tudo a dar seja o que for que neles ainda existe e a persistir assim quando exaustos contudo resta a vontade em ti a que ainda ordena persiste. Se és capaz de entre a plebe não te corromperes se entre reis não perde a naturalidade e de amigos quer bons quer maus te defenderes se todos podes ser de alguma utilidade se és capaz de dar segundo por segundo ao minuto fatal todo o valor e brilho tua é a terra com tudo o que existe no mundo e o que mais tu serás homem meu filho. E este novo homem é o chamado é a transformação de nós para um novo momento para que possamos agir sobre o ambiente transformando ele num ambiente melhor. E na próxima ciclo estudaríamos este ambiente estudaríamos esta escola tudo o que é ambiente para o nosso aprendizado. Então precisamos estar bem precisamos ser este novo homem para conseguirmos ser os agentes do bem que tanto queremos e que tanto precisamos. E para terminar lerei este último poema tão importante e tão belo que norteia a minha vida desde criança. Ele se chama A Vitória da Vida. Pobre de ti se pensas ser vencido Tua derrota é caso decidido Queres vencer mas como em ti não crês tuas descrença esmaga-te de vez Se imaginas perder perdido estás Quem não confia em si marcha para trás A força que tem pele para frente é a decisão firmada em tua mente Muita empresa esborou-se em fracasso ainda antes do primeiro passo Muito covarde tem capitulado antes de haver a luta começado Pense em grande e os teus feitos crescerão Pense em pequeno e irás depressa ao chão O querer é o poder arquipotente é a decisão firmada em sua mente Fraco é aquele que fraco se imagina Olha ao alto o que o alto se destina A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos sismos da vitória Nem sempre o que mais corre a meta alcança Nem mais longe ao forte disco lança Mas o que certo em si vai firme em frente com a sua decisão firmada em sua mente Muito bem meus caros Devindo ao novo ciclo Cuidem de em si Aproveitem os vídeos para refletir e meditar sobre esse autocuidado e vamos em frente estudando o ambiente que nos cerca Um grande beijo e até o próximo vídeo Aproveitem os vídeos A CIDADE NO BRASIL